A princesa portuguesa que fez frente a Adolf Hitler, Dona Maria Adelaide de Bragança, uma desconhecida heroína portuguesa, trabalhou como enfermeira na Áustria, foi durante muito tempo a mais idosa princesa de Portugal, tia de Dom Duarte Pio, atual Duque de Bragança, era a última neta de Dom Miguel, nasceu em 1912, durante a Segunda Guerra Mundial, foi condenada à morte duas vezes. A primeira condenação deu-se a quando chefiava uma rede que tinha por missão fazer fugir pessoas procuradas, perseguidas ou condenadas pelo nazismo, desde paraquedistas, aliados, espiões, judeus e outros. O governo Salazar, ao saber da notícia, interveio imediatamente, afirmando que era cidadã portuguesa e, após muita luta diplomática, conseguiu salvá-la. A segunda condenação será ainda mais heróica. Novamente, agente da resistência tem por nome de código Mafalda. Fazia ligação entre os ingleses e o conde Klaus, líder do atentado falhado contra Adolf Hitler, a chamada Operação Valkyria. É apanhada, condenada à morte pela segunda vez, mas, desta feita, é salva pelos soviéticos, após vitória destes em Viena. Voltou a Portugal em 1949 e, por cá, ficou. Faleceu em 2012.